Bravíssimo! Arrepida, Brasil! Arrepida, Brasil! Dança, negrinho de São Salvador Você marcou a história falando de amor E o nego toca, vem pro toca E o nego dança, vem pro dança, o balanço que ele criou E o nego toca, vem pro toca, vem pro dança, o balanço que ele criou Pensa São Paulo, olha como é que é Vem pro dança, o balanço que ele criou Pensa, 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 o balanço que ele criou Vem comigo agora aqui ó Eu te amo e você não vê Eu te amo e você não vê Eu te amo e você não vê Pobre de mim e só sei gostar de você Pobre de mim e só sei gostar de você Pobre de mim e só sei gostar de você Pobre de mim e só sei gostar de você O amor que um dia você me deu Bateu forte, me vou ter a coração A paixão vem crescendo, meu Deus Pobre de mim e só sei gostar de você Pobre de mim e só sei gostar de você Eu te amo e você não vê Pobre de mim e só sei gostar de você A lembrança é você Vota a regrada, volta amor Volta a praixão e eu te amo e você não vê Pobre de mim e só sei gostar de você não vê Mais uma pra mim, vai Vamos requebrar pra ficar dez Olha aí, galera É pra me mexer, pra me quebrar, vai ficar dez Olha aí, que loucura Eu tô do dado na tua cintura Eu morro no perigo, gostoso, é bem ruim Fica colado na tua cintura Eu sinto tortura Eu falo na de arte, doido da camamba Pequinho de olho na maior pressura Mas eu não largo da tua cintura Sinto tortura Eu falo na de arte, doido da camamba Pequinho de olho na maior pressura Mas eu não largo da tua cintura Dá pra me mexer, pra me quebrar Dá pra me mexer, pra me quebrar, vai ficar dez Bota pra me quebrar, vem pra rebolar Dá pra me mexer, pra me quebrar, vai ficar dez Palminha, uh, uh, uh Não, 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 não Vem com o rio, me corredo, me corredo fazia migal Me corredo, porque me ensinou a tirar o cavalo Vem com o rio, me corredo, fazia migal Me corredo, porque me ensinou a tirar o cavalo É fã quando se lhe dá no pau, eu deve ser tirar o cavalo do ar Ele vem sair, ele vem sair, ele vem sair Ele vem sair, ele vem sair Canta comigo! Meu amor não vai embora, não Fico mais uma extensão Primavera faz verão No meu coração Primavera faz verão No meu coração Teu amor me acorrentou Nas correntezas de um rio Me afogou e me levou com seu olhar Tão macio Quando eu acreditei que seria feliz Você vem e me diz Você vem e me diz Se seus olhos se vão, meu amor Vai embora, não Vem alto! Meu amor não vai embora, não Fico mais uma extensão Primavera faz verão No meu coração Primavera faz verão No meu coração Me contou um beija-flor Me contou um beija-flor Eu rio de um vento vadio Que sem você, minha flor Eu sou um vaso vazio Sou a sombra de mim Morro de solidão Não me parta assim Tenha mais compaixão Tenha mais compaixão A meu amor Vai embora, não Me contou um beija-flor Eu rio de um vento Eu rio de um vento vadio Que sem você, minha flor Eu sou um vaso vazio Sou a sombra de mim Morro de solidão Não me parta assim Tenha mais compaixão A meu amor Vai embora Bem alto Meu amor Não vá embora, não Fique mais uma extensão Primavera faz verão No meu coração Primavera faz verão No meu coração No meu coração No meu coração Vai! Balança, Brasil! Dança! Dança! Comigo, vai! Preta Para cundé-cundé Para cundé-cundé Oi, 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 oi Preta Para cundé-cundé Para cundé-cundé Para cundé-cundé Será que vou? Será que vou? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que vai ser a minha mulher? Preta Vai! Uh! Há! Preta Fala pra mim Eu não sei se eu estou. Falo o que você sente por mim. Oi, 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 oi! Ei, ae, aah! Fala pra mim, fala como é que não dá, Falo o que você sente por mim. Eu não sei se eu tô. Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Diga, o que será? Para com o maculho de um ano Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Escolhido ou barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Escolhido da sua filha na cabeça Hey! Hey! Woo! É amor e prazer, uma louca paixão Só você me faz bem, me mexe com meu coração É amor e prazer, uma louca paixão Só você me faz bem, me mexe com meu coração Dona, dona O que é que você quer comigo, dona? O que é que você quer comigo, dona? O que é que você quer, mas eu pensei Eu pensei a amar você, mulher E dançar, dançar contigo no meu salão Não te filo, não te vai, vou me fazer com o ar Quero te promover, te dar o meu prazer É amor e prazer, uma louca paixão Ah! Vai! Vai! Ha! Vai! Um baiãozinho pra dançar, pra lançar Eu vou mostrar pra vocês como te dança um baião Dança bonita e gostosa, dança lá no meu sertão Tira de lágrimas e plantas, vida que nem um pião Tira garota cheirosa, molhada, saça e salão Um baiãozinho pra vida, quero ver você mexer Dança garota bonita, dança e fia, quero ver Um baiãozinho pra vida, quero ver você mexer Um baiãozinho pra dançar, pra lançar Hey! Um baiãozinho pra dançar Estar subindo fogo na minha cabeça Faço de guardar um desse periado Demorando, diga que não te avisei Quem mexe com o copo aparece queimar Está subindo fogo na minha cabeça Faço de guardar um desse periado Demorando, diga que não te avisei Quem mexe com o copo aparece queimar Venha mais cuidar do peito com anseio Bem devagar, bem devagarinho Meu amor está ficando preto Está ficando preto, vai te queimar Venha mais cuidar do peito com anseio Tem devagar, bem devagarinho Minha coisa, meu amor está ficando preto Está ficando preto, vai te queimar Queimar, queimar Queimar, é todo amor Queimar, queimar Queimar, me chama queimou Mole, mole, não mexe comigo E o sanfoneiro vai tacar Só de casa, bomba, menino Deixa a supeira rolar Tanta a bolena parceira Que o corpo vai se espalhar Está queimando meu corpo inteiro Agora não deixa apagar É isso aí, rapaziada Circulando, circulando Olha a poeira Olha a zoeira E o sanfoneiro, como é que é? Só um pouquinho Só enrolar aqui um pouquinho Olha, para dançar qualquer um Dança como sabe, não é verdade? Eu gosto mais dessa posição Que só na vargação É mais gostoso Você sente mais a dama Você sente mais o corpo caliente Mais quente, não é? Sem problema, é só jogadinho O meu xotó é você Lorena linda, pode crer O meu xotó é você Lorena linda, pode crer É branco, é preto, é colorido Meu passado não importa O futuro é presente, tem E ser agora é branco, é preto, é colorido Meu passado não importa Meu passado não importa O futuro é presente, tem Que ser agora Meu amor Esta nega é diferente Faz de mim o que bem quer Me deixa arrepiado É o amor dessa mulher Ela tenta e cansa É como razão É corra que você gosta É corra que você gosta Bate coxa, bate coração Bate coxa no salão Bate coxa, bate coração E a liga é dançada Bate coxa, bate coração Bate coxa no salão Bate coração Aí molequita, como é que é? Bate coxa, bate coxa 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 Teu corpo, incendeia o meu desejo, ai, ai, neguinha Quem é dono dessa nega, por favor, vem me dizer Essa nega tem feitiço, gosto de coco e bebê O teu cabelo não nega, nega, eu não vou negar Vou cair no teu abraço e nos teus quadros vou me requebrar Ai, vai lá, neguinha, vai lá, vai lá, neguinha, vai lá Baila neguinha, neguinha, baila neguinha, baila Baila neguinha, baila 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 neguinha, baila neguinha Quando a luz da lua brilha no teu corpo Encervei o meu desejo, ai, ai, mequinha Vai lá, mequinha, vai lá, mequinha Quando a luz da lua brilha no teu corpo Encervei o meu desejo, ai, ai, mequinha Vai! Quem é dono dessa nega, por favor, vem me dizer Essa nega tem feitiço, gosto de corpo e bebê O teu cabelo não nega, loura, eu não vou negar Vou cair no teu abraço e nos teus cabelos eu me rever Ai! Vai lá, mequinha, vai lá, vai lá, mequinha, vai lá Vai lá, mequinha, vai lá, mequinha, mequinha Vai lá, lourinha, vai lá, vai lá, lourinha, vai lá Vai lá, lourinha, vai lá Ém... Ai! Ai! Vem comigo, ó O que é que é? Vem, amor, comigo, vem bailar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Bambolê, só eu com você No bambu, no bambu, bambolê, bambolê Só eu com você, no bambu, no bambu, bambolê Só eu com você, no bambu, no bambu, bambolê Prefavor, cê é a minha paixão Estrela, encanta e sentindo o meu mundo de ilusão Só me desce, rolando no chão É toque, toque no meu coração O bambu, no bambu, bambu, bambolê Só eu com você, no bambu, 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 bambolê Só eu com você, no bambu, no bambu, bambu Só eu com você, no bambu, bambu, bambu Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo, a dente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Bambolê, só eu com você, no bambu, no bambu, bambolê Ai que coisa boa, ai que coisa longa Você me amando, dizendo mais E não dá, tu pole, pole, tu mexe, mexe E a gente vai se amando loucamente E a outra vez mais paz Doucura divina, doucura bandida Doucura perdida, doucura magia Doucura de... Vira a roda, gira no outro Vem o meu cavalo, vem galopar Quero ver a roda, gira no chão Você me amando, dizendo que eu quero é mais Louca, loucura divina Doucura bandida, doucura perdida Doucura de... Ei! Uh! Vai! Louca, você me amando, dizendo mais E não dá, tu pole, pole, tu mexe, mexe E a gente vai se amando loucamente Cada vez, cada vez Mais, mais Vai! Dança assim, ó Ai, ai, vem, vem Você que sabe Valence no ar com o bezer Valence com o bezer Você precisa conhecer, vem meu meu prazer 했어요 Ringgat, 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 ringgat Bonic Meu corpo no teu corpo bem bolado Muito pouco, é apaixonado Caminhando lado a lado Ar frio e forte com você Márgat, ringgat, ringgat, ringgat Você é minha deusa, minha musa Fica louca e inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Ringgat, 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 ringgat Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você, não te trago por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você, não te trago por ninguém Dance, balance, dance meu bem Dance, balance, dance meu bem Você precisa conhecer meu meu prazer Meu conforto, meu corpo encolhado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha luz Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Minha parceiração Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você, não te trago por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você, não te trago por ninguém Meu amor, o que será? Caratinha que o povo vai evitar Eu vou te ensinar Eu tenho tempo para receitar Eu tenho ânima Dime, agrara, 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 agrara Aí divina, agrara, 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 agrara A minha mãe, agrara, 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 agrara Míst Assis, alguns ânsil com a prazer Me diria um gostoso pra ação Gara, agrara, 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 agrara Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai Fantasias na cabeça Ou mergulhar na flor Da fita Olha, pode ser aí, ó Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Ou mergulhar na flor Sentir o teu sabor A picante, a gostosia Nessa que eu vou Ai, beijinho na boca Gostoso, doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do meu Vou arrebitado, vem Eu vou te ensinar A dançar na negue Mais uma Mais uma Mais uma Quentinho O que vai A dançar na negue Gostoso, doce mel Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai Fantasias na cabeça Outro mundo tem Vou mergulhar na flor Sentir o teu sabor Tá picante, a gostosia Nessa que eu vou Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Todo mundo tem Vou mergulhar na flor Sentir o teu sabor Tá picante, a gostosia Nessa que eu vou Ai, beijinho na boca Gostoso, doce mel Teu amor, o que será? Eu vou te ensinar A dançar na negue Ai, beijinho na negue 21 gostoso pra palançar Toca, toca na negue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem bem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e até essa que eu vou Vai! Essa! Olha, olha Então tchau, não? Ué? Adocica Então toca, adocica, vai Ei! Ei! Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida, oi Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem do mal Adocica, meu amor, adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida, oi Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor A minha vida, a lua, a lua, a encanta Nos meus caminhos, enfim Quero ver você pra sempre, sempre pertinho de mim, oi Bate feliz, o meu coração tão mudou Você tem bate feliz, o meu coração tão mudou Você tem bate feliz, o meu coração tão mudou Uhul Genes! Vai! Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida, oi A doce que é meu amor, a doce que é meu amor A minha vida morre na doce e gostoso Magia do meu prazer Viva de gato e sapato Me dá nunca mais prazer Viva de gato e sapato Me dá nunca mais prazer Viva de gato e sapato Viva de gato e sapato Me dá nunca mais prazer Viva de gato e sapato Me dá nunca mais prazer Viva de gato e sapato Me dá nunca mais prazer Viva de gato e sapato Me dá nunca mais prazer Viva de gato e sapato 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 Vai! 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 Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais um Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais um A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais um Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais um Oi! Ai! Gosta! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau Toca bem gostoso do bromeho, vai Mônica e Pauline, obrigado mais uma vez E a gente encerra com o meu amor Não vou embora E fica um beijão no coração do Brasil E de todos vocês que estiveram hoje aqui com a gente Ok? Fica esse beijo gostoso, cheio de saudade Tchau